Fala galera do Comunicarros, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui para o canal E hoje vamos continuar o projeto do Foquinha Ontem eu gravei um pedaço para vocês que eu tirei os isso filmes antigos do carro que estava muito feio O carro já saiu da pintura, já está rodando Vou mostrar ele por fora aqui para vocês, mas vejam um pedaço do vídeo de ontem que eu gravei para vocês tirando isso Já foi lixado, só fazer o polimento Agora O capô também já foi passada a lixa nele, tá? Só o polimento e o farol foi invernizado Lati lá o jeito que ficou Agora os meninos vão tirar a película aqui, dessa que está feia, do lado de lá tem a cola, desses dois de carro Bom, vocês viram aí e hoje qual que é o plano? Galera, como eu falei para vocês, o carro está com problema na suspensão trazenda Eu comprei todas as peças, estão aqui, kit batente, dois amortecedores, enfim, as peças completas, mas vou mostrar para vocês verem o jeito que ficou o carro, né? Pintado, lembrando que ainda falta fazer o polimento nele A maçaneta está lá pintando, porque o cara esqueceu de pintar um pedaço dela O teto já está lixado para fazer o polimento também Cara, esse prato é muito bonito Não sei se vai dar para ver pela câmera, mas quando fazer o polimento no carro vai ficar show de bola Aqui na frente o farol já foi feito o serviço também, né? Está clarinho agora As placas Mercosul que eu coloquei já São acabamentos agora, né galera? Depois que fazer o polimento eu vou colar os emblemas, tudo certinho e tal Agora a suspensão é dessa marca aqui Que eu comprei, não sei que marca que é na verdade Está aqui o kit batente com os coxins Kit completinho Agora a gente vai lá montar para parar essa barulheira aqui atrás Então é isso pessoal, a suspensão foi trocada Trocada nova Trocou também as duas bieletas de trás Que eu fui lá, troquei a peça Substituir Mecânica já está quase 100% Já a suspensão da frente não precisou mexer nem nada Está filé É isso Saí nele aqui Pé na embreagem Colocar o cinto aqui E vamos ver como que Ele vai se comportar Vocês vão ver que agora está zero barulho Até subir os vidros Pessoal, o carro não faz barulho interno O tanque ficou gostoso, cara Ficou mais firme, mais seguro No chão O carro tem muito pouco barulho interno O carro 2009, muito confortável Cara, eu achei show, hein Esse volante é bonito também pra caramba Ó, velho, agora sim O carro está sensacional, cara Velho, não tem lógica minha Galera, desculpa Eu esqueci de avisar uma coisa pra vocês Quanto eu gastei nessa parte de suspensão do Focus Ali foi R$100 de mão de obra Foram mais também de peça R$400 Todas as peças E depois eu tive que comprar ainda mais a bieleta traseira R$200 Então no total saiu R$400, R$600 de peça Mais 100 de mão de obra R$700 Enfim, galera Volte aí pro final do vídeo que eu estou no foquinho Não tem lógica Agora só falta arrumar esse ar-condicionado Arrumar um compressor Colocar pra gelar Então é isso Mais um vídeo do foquinho Sendo quase concluído Falta pouco, galera Falta polimento ainda Falta alguns detalhes mínimos Mas já está quase terminando Então inscreva-se no canal Pra acompanhar esse projeto Até o próximo vídeo Deixem os comentários Sobre o que vocês estão achando, beleza? Até o próximo E eu decidi mostrar pra vocês, né Toda essa trajetória e tal Com a sequência de vídeos E o carro está aqui na minha frente Com esse pôr do sol Com essa sunset, velho O carro está um espetáculo Vamos mostrar pra vocês Esse é o foquinho Quase pronto Olha esse pôr do sol, cara Com esse carro ficou lindo Esse teto A cor dele As rodas Cara, tudo nesse carro Na minha opinião Ficou perfeito, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí